Música Resumo do dia e a agenda dos candidatos a prefeito de Cuiabá Uma grande reunião com lideranças femininas aconteceu aqui em Cuiabá nessa noite Organizada pela esposa do candidato a prefeito, Adriana Bucic Nós conversamos com algumas lideranças femininas e elas falaram o porquê estão com o Wilson Santos Ele está preparado para ser o prefeito de Cuiabá, então é por causa disso que eu apoio ele E acho que ele vai ser o melhor prefeito para governar para as mulheres É o melhor projeto, o Wilson foi o único prefeito que valorizou a pessoa humana Foi conseguinte o movimento da mulher também, o segmento mulher Nós conversamos com a Adriana Bucic, companheira e esposa de Wilson Santos Que já foi primeira dama de Cuiabá Ela falou por que o Wilson representa o melhor projeto para a mulher cuiabana As mulheres são muito guerreiras, elas cumprem com os seus objetivos Não distraem das suas metas E sempre foi assim, toda reunião das mulheres exige uma grande virada Foi assim em 2004 que aconteceu, quando o Wilson estava 20 pontos abaixo do primeiro colocado Fizemos essa reunião feminina e ele virou o jogo da eleição Bastante entusiasmado, nós conversamos com o candidato Wilson Santos Que falou para uma plateia de mais de 500 mulheres aqui nesse evento Ele falou a importância da mulher na sua campanha e qual o papel que elas terão no seu futuro governo As mulheres são maioria na população cuiabana São maioria no eleitorado cuiabano Tem uma influência enorme em qualquer casa, em qualquer residência Lideram 35% dos lares cuiabanos e merecem respeito Toda campanha minha, esse encontro com as mulheres serve como arrancada para a vitória O papel da mulher na sua gestão? Olha, nós vamos valorizar as mulheres, colocar no primeiro escalão, segundo, terceiro Recriar o Revive no Morro do Ouro, ampliar as creches, qualificar as mulheres Criar um microcrédito específico para as mulheres Continuarão tendo prestígio em nossa gestão Wilson, faltando aí praticamente 12 dias para o primeiro turno Qual é a sua avaliação nessa reta final da campanha? A avaliação que haverá segundo turno Nenhum candidato tem favoritismo para vencer Tem três disputando duas vagas